Estava eu aqui trabalhando na edição desse vídeo, quando eu percebi que ele estava ficando grande demais. Por causa disso, eu achei melhor separar ele em duas partes. A primeira parte que você assistirá agora, ela diz respeito aos testes de compatibilidade do Fenrir com consoles e mídias diferentes. Mídias diferentes que eu falo seriam formatos de mídias diferentes. Tanto jogos de Sega Saturn de regiões variadas, como também o VCD e o CD mais G, que tem um vídeo aqui no canal sobre o assunto. E a segunda parte, a gente vai abordar as funcionalidades de rede do Fenrir. Funcionalidades de rede são essas. No Fenrir tem um módulo Wi-Fi e nesse módulo Wi-Fi você tem conectividade de rede que viabiliza você efetuar várias ações com o seu Fenrir na rede. Tanto carregar jogos remotamente, como comandar o seu Sega Saturn. E a gente vai testar essas funcionalidades também. E eu queria também pedir desculpas pela pronúncia do nome do dispositivo. Eu chamo o dispositivo de Fenrir, Fenrir. E está errado. Pelo que eu pesquisei, a pronúncia correta seria Fenrir. Então, já peço desculpas de antemão por chamar o dispositivo pelo nome errado. Fica então com a primeira parte do vídeo. Olá, bem-vindo ao canal Tecnologia e Retro. No vídeo de hoje, a gente vai trazer esse aparelhinho aqui para vocês. O Fenrir IDE. Esse cara, provavelmente você já sabe, é um emulador de CD para a Sega Saturn. Mas ele tem algumas características bastante interessantes. Pois ele, além de ter um leitor de rede Wi-Fi, ele também tem uma placa de rede sem fio embutida dentro dele. Um módulo de rede sem fio. E no vídeo de hoje, a gente vai explorar todas as capacidades dele, inclusive a conectividade de rede. A gente vai testar ele funcionando com vários, não apenas jogos, mas tipos de CDs diferentes. Primeiro que a gente vai testar é esse jogo daqui. Need for Speed. Um jogo americano. Nada de diferente nesse jogo. Jogo normal. Vamos testar também este jogo aqui. One Gun, Dead Hat. O que tem de especial nesse jogo? Isso é um jogo de uma região diferente do Need for Speed. Então a gente vai testar a troca de região que o Fenrir vai rodar dentro do console. E esse jogo tem uma característica muito especial. Ele faz o uso desta plaquinha aqui. A Movie Card. A Movie Card é uma placa que você instala no seu Sega Saturn. E ela melhora a qualidade de reprodução de vídeos nos jogos que com ela são compatíveis. Além de viabilizar a compatibilidade com o VCD. Que é um formato pouco que percursor do DVD. E esse console com essa plaquinha é capaz de reproduzir esses vídeos. E por causa disso, a gente vai testar também um VCD. Esse aqui é o VCD do Pink Floyd. É um VCD duplo. Ele... A gente vai verificar se ele vai funcionar bem com o Fenrir. E por último, você já viu um vídeo no canal sobre isso. É esse CD do Jimi Hendrix, que é um CD mais G. Ele reproduz gráficos através do seu subcanal de correção de erros. E a gente vai testar justamente essa capacidade. Se o Fenrir vai ser capaz de reproduzir esse subcanal e os gráficos em CDG. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma cópia dos jogos para dentro do computador. Transformar eles em imagem de disco. Utilizando alguns programas. E a gente vai falar sobre esses programas. E vamos ver a compatibilidade dessas imagens que eu vou gerar. Desses CDs. No nosso Sega Saturn com o Fenrir ODI instalado. Fique ligado. O vídeo de hoje vai estar bastante interessante. A instalação é bem direta. É bem simples. É mesmo questão de remover o CD-ROM original. E instalar o ODI no lugar. Dando atenção sempre à posição do Flex Cable. Sempre tem que ficar virada para os pinos. Em alguns modelos você precisa inclusive torcer o cabo para poder conectar. A primeira rodada de teste a gente fará com imagens criadas a partir do software ImageBurn. A gente vai testar a reprodução dos jogos de CDs que a gente citou anteriormente. Que são esses quatro CDs daqui. E então a gente precisa instalar a Move Card no console. E ligar. E vamos escolher o jogo Need for Speed. Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar. Esse console está chaveado para o modo japonês. É um console da Tectoy. É um dos últimos modelos que foram importados do Japão. E ele originalmente vinha como americano. Mas ele está no modo japonês. E veja que o jogo do Need for Speed carregou sem nenhuma grande dificuldade. Vamos até a corrida e vamos ver se vai tudo funcionar conforme esperado. Uma coisa para se perceber é que os menus estão sem a música. O que é bastante estranho. Tem uma música que toca durante o menu. Vamos fazer o seguinte. Vamos resetar. Abrir o CD Player. E vamos verificar qual o comportamento dele. Ele já está aqui na pasta do jogo. E eu abro apertando a tecla X do controle. Apesar de não ter nenhuma legenda na tela informando isso. Basta apertar o X que ele vai abrir direto. Na tela de CD Player ao invés de inicializar o jogo. E ele iniciou. Dei o Play. E ele está tocando. Normalmente. A primeira faixa. No caso a faixa 2. Já que a faixa 1 é a faixa de dados. Já as demais faixas não estão tocando. Procurando sobre maiores detalhes no site do Fenrir. Eu encontrei uma informação um tanto quanto curiosa. Entrando aqui no guia de instalação e em Frequently Asked Questions. A gente tem essas informações aqui. Os formatos de arquivos suportados. Suporta CCD e IMG. Que é o formato do clone CD. Que é o ISO. Um único arquivo. E que o Ibin. Multiple files. Ou seja. Vários arquivos. E o que isso quer dizer? O arquivo que o Ibin gerado pelo Image Burn. Ele gera um único arquivo binário. Para todo o CD. Mas. Como assim gera um único arquivo binário? O arquivo ele é separado em faixas. É igual um disco. Um CD é igual um disco. Ele tem as faixas. Cada faixa é uma música. E no caso de um CD de jogo de Sega Saturn. A primeira faixa é a faixa onde consta o jogo. E da segunda faixa em diante são as músicas dos jogos. Isso é para a maioria dos jogos de Sega Saturno. Que usam o áudio em CD. E o arquivo Q. Ele comanda. Como que ele vai localizar. As partes do CD. Então se a gente abrir. Esse arquivo. A gente vai verificar. Que ele tem essa montagem. Ele informa qual é o binário. E ele mostra aqui. Trilha 1. O formato de dados. E da trilha 2. Em seguida. Trilhas de áudio. Mas parece que o Ferrer. Ele não aceita esse formato de BIM Q. Que é o formato que o Image Burn gera. Ele aceita apenas. Esse formato daqui. Qual é a diferença desse para o outro. Eu continuo tendo o arquivo Q. Mas ao invés de ter um único binário com todas as faixas. Eu tenho um binário por faixa. E o arquivo Q. Ele vai ser montado de uma forma diferente. Ele vai ter as informações. De qual arquivo é referente a qual faixa. Veja aqui. Faixa 1. Faixa de dados. Faixa 2. Em diante. Faixa de áudio. Eu pessoalmente não sei no Windows ou no Linux. Qual o programa que gera. Esse formato de BIM Q. Se você conhecer. Pode colocar nos comentários por favor. Se você quiser. Claro. Também tem compatibilidade com o CCD IMG. O CCD IMG. Ele vai aceitar. Ele é um formato muito parecido com o BIM Q. Mas é um formato gerado pelo clone CD. A gente tem alguns exemplos aqui. E qual é a diferença desse formato para o outro. É que ele tem algumas informações a mais. Para conseguir fazer uma cópia perfeita do jogo. Ele além de ter o Q. Ele tem o IMG. Que é a mesma coisa do BIM. Só muda a extensão. Ele também tem o sub. Que é o sub-channel. E o arquivo CCD. Que faz o papel do Q. Mas dentro da linguagem do clone CD. Então eu simplesmente. Fiz a cópia dos jogos. Novamente usando o clone CD. E ele me gera um arquivo de controle. Nesse formato. Em vez de ser no formato. Do image burn. Explicar um pouco sobre os formatos. O formato CCD IMG. É um formato gerado pelo programa clone CD. CCD IMG não tem só esses arquivos. Ele tem mais o arquivo sub. E o arquivo Q. E como é que ele funciona. Além de ele capturar uma imagem. Na parte de dados. Ele também captura o sub-canal. Que é onde é gravada informações. Como correção de erros. E também. Os vídeos que estão presentes aqui. No Jimmy Hendrix Smash Hits. Como é compatível com esse formato. A gente vai testar. Fazer uma cópia dos jogos. Novamente. Utilizando o formato CCD IMG. E vamos agora ripar o nosso jogo. Fazer a cópia. Do CD físico. Para a imagem de disco. Eu inicialmente queria utilizar. A solução do Redamp. Que é a solução utilizada naquelas imagens. Que a gente tem visto aparecer. Na internet agora. Que são compatíveis com o formato. Utilizado pelo Fenrir. Mas infelizmente não funcionou. Eu vim aqui em Redamp Guides. Baixei o programa. Que eles recomendam. Que é o Disk Made Creator CLI. Tanto para Linux. Quanto para Windows. Mas. Ele não funcionou. Vou mostrar para vocês. O que acontece. Eu mando ele. Rodar. Ele começa o processo. Aparentemente normal. Isso tudo está nas instruções. De como fazer a cópia do. Do jogo. Do disco. E ele simplesmente dá um erro. Ele. Ele até fala. Que é possível ler. Os arquivos e tal. Ele sai fora. Falando que não pode ler o lead out. Sai fora rapidinho. Gera. Meia dúzia de arquivos. De erro. De informações. E eu não consigo copiar. E aí. Analisando aqui. No site. Depois de. Olhar todo o tutorial. Tudo bonitinho. Há uma lista. De drives compatíveis. E o meu drive. As minhas unidades. Eu tenho mais de uma. Elas estão nessas listas vermelhas. Que segundo. O site. São justamente as imagens. Que não tem. Uma compatibilidade. Muito boa. Provavelmente. Não são compatíveis. Ou simplesmente. Não é compatível. E ponto final. E eles recomendam. Comprar umas unidades. Plexdoor. Dessa marca Plexdoor. Tem aqui vários modelos. Que eles recomendam. Uns eles recomendam mais. Outros recomendam menos. Mas. Essas unidades. Eu só encontrei no ebay. E não estou muito disposto. A desembolsar. Mais de mil reais. Numa unidade de disco. Para fazer. A cópia dos meus jogos. Então. Não teve jeito. Tive que apelar para o windows. E utilizar o clone cd. Eu não gosto muito. De soluções. Que utilizam. Programas pagos. Clone cd. É um programa pago. Ele está aqui no modo. Trial. 30 dias. Daqui a 30 dias. Ele vai. Para a gente parar. De funcionar. E o processo. Com ele. É bem simples. E funcionou. Com todas as minhas unidades. Não sei. O que tem no disk image creator. Que ele não funciona. Mas é simples. Basta você. Abrir o programa. Clicar aqui. Em read to image file. Escolher a sua unidade de disco. Ele vai analisar o disco. Você escolhe aqui game cd. É bom você dar uma verificada. Nas configurações. Do clone cd. Para verificar. Por exemplo. Se ele está lendo. Os subcanais de data. E os subcanais de áudio. Para o cga satan. Isso não faz muita diferença. Faz mais diferença. Para jogos de playstation. Mas. É sempre bom. Deixar marcado. Que ele vai gravar. No arquivo. Sub. Essas informações. Do subcanal. Então. A gente escolheu aqui. Game cd. Avançamos. É bom marcar essa caixinha aqui. Create key sheet. O nome do arquivo. Você pode setar aqui o nome. Escolher o diretório. Onde você quer gravar. Ele vai trazer as informações. Sobre o cd. Que você colocou na unidade. O tipo de mídia. E aí basta dar ok. Que ele vai começar a fazer. A criação. Dessa imagem para você. No formato. Do clone cd. Vamos aguardar um tempo. E a imagem em breve. Estará pronta. E ele está aqui terminando de fazer a minha imagem. E aí. Ele ejeta o cd. Toca uma musiquinha. E aí. Basta a gente criar uma pasta. Colocar. Os arquivos gerados dentro dessa pasta. E copiar para o seu sd card. Vamos fazer então um novo teste. Agora com os arquivos no formato do clone cd. Formato ccd e img. Está aqui. Imagem de clone cd. Vou entrar na pasta. Para entrar na pasta. Às vezes o a entra na pasta. Mas o z. Parece que é o botão adequado para essa função. E vamos rodar o mesmo need for speed. E está tocando agora as músicas normalmente. Vamos entrar em uma corrida. E vamos verificar. Se vai tocar a música também na corrida. E se o jogo vai funcionar normalmente. E está funcionando normalmente. Vamos testar agora outro jogo. No caso esse daqui. One Gun Dead Heat. Que utiliza a placa de VCD. Exibindo o vídeo introdutório. E está de fato utilizando a placa MPEG. Agora a gente vai testar o VCD do Pink Floyd. Vamos verificar o seu funcionamento. E veja. Ele está entrando no modo VCD. Vamos reproduzir. E está funcionando normalmente. O CD do Jimi Hendrix. E uma característica interessante. Com o Image Burner. Não é capaz de você fazer uma imagem. Da parte de CD mais G. Da parte gráficos do CD mais G. Porque essa parte é gravada num subcanal. Ela não faz parte do conteúdo principal do CD. Mas o clone do CD. Ele por outro lado. É capaz de copiar essa parte. E não apareceu. Então. Apesar de ter o arquivo .sub. E esse arquivo do contexto. Do formato CD. A EMG. Na atualização atual do Ferma. O Furner não é capaz. De reproduzir. O conteúdo neste arquivo. E ele não exibe os gráficos. Que a gente tem. Se a gente reproduz o CD. Diretamente no console. Agora a gente vai testar. A compatibilidade do Furner. Com outros modelos. De console. Eu tenho. Este console preto. E tenho. O console transparente. Só fazendo um resumo. O console branco. Ele é um console. Placa-mãe VA15. Último modelo. Última revisão de placa-mãe lançada pela SEGA. Ele é um dos modelos importados do Japão. Que foram transcodificados manualmente. Para a Pau-M. Através de um chip que é instalado. Aqui próximo da saída. De vídeo. Que fica mais ou menos por aqui. Esse console. É um console VA13. A carcaça é importada do Japão também. Mas a placa. É uma placa para o mercado brasileiro. Bios americano. E a codificação dele é Pau-M nativa. Ele não tem nenhum transcodificador. Convertendo de NTSC para Pau. Botões ovais. 21 pinos. Também da Tectoy. Vamos verificar como é que o Fern se comporta. Com cada um deles. A instalação desse modelo é idêntica. A do modelo branco. Basta remover a unidade de CD. Isso daqui inclusive tem um chip de desbloqueio. Colocar no lugar. Às vezes essas garrinhas não ficam 100% encaixadas. Colocar o cabo. E vamos ligar. Tela introdutória. E parece que ele não é capaz de reproduzir. Não funciona nesse modelo. Vamos testar com o Action Replay. E vamos ver se com o Action Replay ele vai funcionar. E não. E nem é incapaz. De reproduzir. O Fernir não é compatível com esse modelo. Pelo menos na atual versão do Firma. Vamos tentar abrir a unidade de CD-ROM. A partir do Action Replay. Para verificar se desse modo. Ele vai funcionar. E realmente. Não é compatível. O último modelo a testar. Esse aqui eu já tirei a unidade de CD-ROM fora das câmeras. E a mesma coisa. Basta instalar esse aqui. Botar ao contrário. Basta instalar esse carinha aqui. E esse aqui tem um detalhe. Nesse modelo. É preciso torcer o cabo. para que ele conecte corretamente ao terminal. Essa é uma característica desses modelos de botão oval. O cabo neles é sempre torcido. Então está aqui. Está instalado. Peso LED aqui não encaixa corretamente. Esse está sem bateria. Por isso que ele abriu nesse menu. E ele funciona. Mas ele tem uma coisa. Um pouco. Um tanto quanto estranha. Veja que apesar dele funcionar. Ele está com um som meio lento. Meio atrasado. Isso acontece com esse console. Não é sempre. E ele fica com todo o som nessa forma. Ele tem essa característica. Um tanto quanto estranho. Eu vou desligar. Vou ligar novamente. Mas mesmo assim. Às vezes ele não vai. Ele vai com esse som estranho. Veja. Esse som lento. Vou fechar aqui com ele aberto. E vamos ver o que vai acontecer. Mesma coisa. É. Ele funciona. Todas as vezes que ele liga. Ele abre o menu do Fernia. Mas ele tem. Essa característica estranha no som. Gasta ligar e desligar várias vezes. Até que ele responde corretamente. Vamos abrir os jogos. E vamos verificar. Como que está se comportando. Viu? Funcionando sem nenhuma dificuldade. Vamos testar aquele CD do Jimi Hendrix. E vamos verificar se ele vai funcionar ou não. Às vezes pode ser uma incompatibilidade com o modelo VA15. E veja que nesse caso agora ele está com problema no áudio. Na primeira faixa apenas. Vamos voltar de novo na primeira faixa. Não é o tempo todo. Não sei se tem alguma coisa a ver. Vamos abrir a tampa e vamos ver. Ele tem algum bug. Alguma questão que precisa ser resolvida em novas revisões do firmware. Finalizamos então a primeira parte do vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E fique ligado no canal. Que em breve disponibilizaremos a segunda parte. Onde a gente vai testar as funcionalidades de rede do Fernir. Muito obrigado. Até o próximo.